Música Olá, seja muito bem-vindo ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de você fazer o Tour Feminíssima comigo Vamos dar uma voltinha nas lojas? Música Hora de Bilizaria e hoje vamos falar de promoção ainda Ainda, gente, a gente vai falar de liquidação porque a liquidação tá muito boa e tem uma pergunta, Carmen que ela é muito recorrente Até quando vai a nossa liquidação? Ora, até enquanto tivermos estoque dessa mercadoria de primavera-verão Ela vai estar na loja, só que à medida que nós vamos vendendo a gente vai empurrando, né? Pra as novidades Vai dar espaço pra novidades, né? Claro, com certeza as novidades Fiquem atentas, porque esse ano o ano começa antes, né? Porque o carnaval terminou o carnaval Vem aqui pra Bilizaria que ainda tem muita coisa bacana pra aproveitar Muita coisa bacana Eu digo que são investimentos que com 50% de desconto A gente consegue comprar verdadeiros Posso pegar um investimento? Investimento Isso, tem um investimento, olha, que é esse top aqui, gente É um cropped Isso E tu vai usar direto no inverno Vai E tem também no rosê Porque, Carmen, ele tem essa manguinha, né? Olha lindo, Claudinha Isso, pra aquela mulher que não gosta de mostrar os braços O interessante é que a gente vendeu também sobre aquele longo de chifon Sim Então até por um caso mesmo Eu amei isso aqui, gente Porque isso aqui vai desde a calça jeans Até a festa Ele era R$239,00, R$119,50 Já tinha um preço bom, ó Todo bordado E isso aqui já está dentro das tendências Sim, ótimo Vamos observar Que aí a Carmen vai nos dando as dicas Bom, eu escolheria Eu já pensei, assim Eu gosto demais dessa blusa de menda Ela é linda A gente acredita que nós tenhamos ainda No rosa No preto nós não temos mais E no amarelo, não minto A gente ainda tem, ó Em três cores, né? A preta é peça única, amarela também Quanto é essa aqui, Claudinha? Ela é de R$219,00? É R$109,50 Ela tem uma manguinha Ela tem uma manga poderosa Porque a manga enfeitada A manga como protagonista É uma tendência de outono e inverno E aqui nós temos cores que são Que seguem Que são bem usáveis Outra peça, assim, ó, Claudinha Outras duas peças que eu apostaria Seriam esses dois aqui Este aqui a gente tem uma grade Continua, não é? Então, um vestido Tanto os dois vestidos Tu usa direto eles Até maio, junho Com um blazerzinho, né? Sim Este aqui, gente Ele era R$239,00 Ele fica por R$119,50 Este, Carmen Eu acho que ele é peça única Ele fica R$3,99 Ele fica por R$199,00 Não, dois super investimentos Com R$50,00 Tem uma, Carmen Que tá do teu lado Eu gostaria de mostrar É uma peça do verão Essa saia aqui Essa saia plissada Que nós só temos agora Que também É Super tendência Continua direto Direto Ela é do tamanho plus R$239,00 Portanto, ela fica por R$119,50 Que linda Mas ela Eu tenho visto nos editoriais de moda Direto Direto Esse tipo de saia Daí tu vai usar com uma bota De cano curto Fica lindo Fica lindo Bom Também do teu lado Eu vou aproveitar Pra mostrar um vestido Carmen Ai, que barba Ai, eu acho esse vestido lindo Lindo, lindo Bom Se eu tivesse 20 e poucos anos Eu usaria Ele é lindo Ele custava O custo dele era R$389,00 Portanto, ele fica R$190,00 E tem tanta formatura ainda Olha aqui, ó Super de investimento Não falha O lurex Que vai ser um outro Tem que ter do nosso inverno Dá pra aproveitar Esse aqui é plus É um tamanho maior Ela era R$179,00 Portanto, ela fica por R$89,00 É R$89,50 Aqui tem um vestido que eu amo Eu acho ele super delicado Ah, ele é lindo Sobrou pra liquidação Ele é um vestido de R$269,00 Fica por R$130,00 e poucos reais Ele é em renda Com este... Eu vou mostrar as costas pra vocês Porque este vestido é lindo Ele fica com essa transparência Esse aqui nas costas Eu gosto demais dele Então, é um vestido Este tu mostraste Este aqui, ó São investimentos, hein, gente O vermelho, principalmente Mostraste no último programa De renda Ele era R$379,00 Portanto, ele fica por... Em torno de R$190,00 E olha esse marinho Com fulminante Este aqui, R$399,00 A gente tem cores Ele fica por R$199,50 São super investimentos Super investimentos de liquidação Bom, é isso Que a gente pode mostrar Por causa do nosso tempo, né Mas tem muito mais Aqui nessa rara Nós guardamos Aquilo que é em crepe Aquilo que é em renda E que tem maior valor agregado Mas pra nós também Entra na liquidação Com 50% Vocês estão vendo aqui Que a gente tem algumas bolsinhas Pra acompanhar os vestidos Isso Elas tem desconto Elas tem menos desconto 25% Bom, é super importante Que nós vamos fechar Para o carnaval Não vamos abrir No sábado de carnaval Segunda de carnaval E terço de carnaval A loja está fechada Reabriremos na quarta-feira De cinza Às 14h Aí segue a vida normal Horário normal Isso aí A liquidação é de verdade As condições de pagamento Estão ótimas Nós esperamos vocês Todas aqui E quem está vindo Com todo o nosso carinho Quem está vindo da praia Depois desse longo Descanso Aproveite Passei aqui na birizalha É isso aí Ficou com vontade? Vem correndo aqui Na 24 de outubro Número 1612 Qual é a mulher Que não precisa De um jeans Para chamar de seu? É impossível, né Marcella? É verdade Nós estamos direto Aqui na Fino Trato E hoje o nosso assunto São os jeans Aqueles que toda mulher Tem que ter Toda mulher tem que ter Um jeans bem cortado No guarda roupa Não é aquele jeans Que te salva Quando tu não sabe O que tu vai botar Que é básico Pretinho Básico O retinho O estonado O rasgado Ó Vou mostrar pra elas A minha escolha hoje Tá Marcella Olha aqui Vocês vão ver Com esse jeans aqui Porque ele é lindo De morrer Esse aqui é um jeans Da Gass E ele é bem Como eu gosto Assim Ele é bem skinny Que eu acho Que me favorece Ele tem O destruído Que eu acho legal Que eu acho Que assim Para uma mulher Mais madura Como eu Acho que deixa A gente mais jovem Dá uma despojada Mas sério Me diz uma coisa Qual é o teu público? São mulheres De todas as idades Todas as idades Mas o forte Da Fino Trato Mesmo É um Trinta e cinco Para cima A partir dos trinta e cinco A partir dos trinta e cinco Que é uma mulher Assim mais bem resolvida Que já sabe o que quer É o público forte Da Fino Trato Pois é E a Fino Trato Tem todos os tamanhos E ela tem de mulheres De todos os estilos Não é? Verdade E qualquer mulher Eu acho que se acha Com certeza Esse é o nosso objetivo Não é, Carmen? Pois é Então vamos para os jeans? Vamos lá Começamos por onde? Eles estão assim Na liquidação Em torno de Noventa e nove O mais em conta Mentira Tem um jeans Setenta e nove Tem jeans por oitenta e nove Também E só marca legal, né? Só Gas M-Officer E Farro Farro eu tenho dois jeans agora Mas Gas M-Officer Tem bastante coisa ainda São jeans que vestem super bem Jeans com elastano Nós temos alguma coisa De numeração ainda, né? Com esse aqui mais comportadinho Esse jeans está oitenta e nove reais Sério? Ele era duzentos reais Estão oitenta e nove Não, e olhem como ele é lindo, gente E esse é um jeans Que a gente ainda tem grade Do trinta e seis ao quarenta e dois Ó E ele deve vestir assim A gente que trabalha com moda Conhece a modelagem Só que devem vestir super bem Super bem Uma lúdula, não é? Super bem Os jeans dessas marcas Eles têm bastante elastano Então eu sempre sugiro Pra que eles fiquem Bem justinhos Claro Porque eles vão ceder um pouco E às vezes assim Ah, eu visto trinta e seis Eu visto quarenta Olha os vestes de quarenta Dá uma olhadinha no trinta e oito Porque eles vão ceder É melhor que ele fique bem justinho E essa lavagem aqui é uma que eu amo Essa é uma Eu acho que ela é uma lavagem assim Que ela sempre cai bem, não é? É, ela tem só os nichozinhos Ela tá no intermediário Essa é uma flare Como disse a Marcele E a flare, ela deixa a mulher assim Mais alongada Mais alta Coloca um salto Mais magra, não é? Lindo Os jeans também eles Acho que hoje em dia a mulher tá Não usa mais aquele jeans cintura baixa mesmo Não Então a gente tem tudo de cintura intermediária Cintura alta os nossos jeans, não é? Que é o que a gente quer, né? É o que a gente quer Ah, Marcele Que veste legal, né? Vamos lá Separa aqui os modelos Aqui nós temos um mais clarinho Um bem, clarinho Que também tem uma lavagem linda Esse aqui dá pra usar dobradinho embaixo Que fica uma graça também Ó, lindo Bastante elastano esse jeans, gurias Deixa eu ver o que mais Eu amo jeans Eu acho que Esse é um jeans muito vendido também Porque esse aqui ele tá Entre aquele mais arrojado E aquele mais certinho, não é? O que cai em conversa dação E ele é bem coladinho, bem esquina Tá lindo esse aqui Esse aqui é um jeans da Guiás Eu adoro jeans da Guiás Tem um bolso um pouco mais alto Que dá uma levantadinha no volume, né? Não, olha o que é o corte dessa calça, gente Essa aqui tá quanto, Marcele? Essa daqui tá R$119, cara Ó, super preço, hein, gente? R$119, essa nós temos três numerações ainda Vejamos que é mais diferente Esse é um outro flare, só que claro Ela é bem parecida com aquela que o flare tinha mostrado Porém, ela é um jeans claro, né? É mais claro Que é mais legal pro verão agora, né? Sim Aqui, ó, gente Vamos pegar essa preta aqui Ah, basicona Porque a preta é um tem que ter, né, gente? Essa aqui é uma Guiás também Ou seja, veste maravilhosamente bem Maravilhosamente Não é? Olha que ela é atrás A cinturinha também é mais alta Que não fica saltando aqui, não é? E ela tem um jeans um pouco mais fino também, né? Pra quem gosta, assim, de... Ela é tipo uma alegre, uma... Sim, muito fica arrumadinha, não é? E não é aquela calça que pesa Essa tá quanto, Marcele? Essa é de R$2,79, tá R$109 R$109? R$109 R$109 Tá vendo? Eu falei que tem peças que estão com mais de 50% de desconto Essa aqui... Olha essa aqui Ela é linda também Linda, né? Ela é um modelo um pouco mais curto Ela não é... Ela vem um pouco assim É quase uma capre, né? Ela é quase uma capre Olha que calça linda Mas tá saindo super bem pra usar com sapatilha, rasteirinha Não, Bárbara... E até um escarpão Assim, como tá, não é? De quérrimo Abertinho do lado Acho que fica super bem lindo A gente quer mostrar um macaquinho, não? Sério? É Não é jeans, mas também tem aqui Olha que graça, gente Super bonito, não é? Tem roupas super bonitas Estão todas na liquidação Tem bolsas também O nosso chinelinho M-Officer Por 29 reais Então tem que correr pra comprar Enquanto tem, não é, Marcele? E a gente quer convidar todo mundo pra vir aqui na Fino Trato Que fica na Dom Pedro II Por enquanto ainda é uma loja de portas fechadas Em termos Porque dá pra vir também só pra bisbilhotar, não é? A Fino Trato fica quase em frente ao Visão IT Número... 1534 1534 1534 Vocês estão vendo a fachada da loja Porque ela ainda não tem identificação Mas você buzina Entra com o carro Fica super segura aqui Porque tem estacionamento E dá pra bisbilhotar à vontade, não é? Verdade, isso aí Semana que vem a gente volta direto aqui da Fino Trato Oi pessoal, aqui é Pedro Toígo Tô falando também diretamente da Praia de Atlântida Da nossa pop-up store Avisar vocês que a gente ainda vai estar aqui na nossa loja Até o dia 20 de fevereiro, tá? E a minha dica de hoje aqui pro programa da Carmen São as bolsas Saco Que é uma bolsa bem prática De um modelo menor Ela é muito leve Ela é vazia E tem só uma clutch pendurada dentro Que é um modelo bem diferenciado Incrível Dá pra botar alça tiracolo também É uma proposta bem bacana E nós temos várias cores disponíveis Também tem em Pirarucu azul metalizado Temos nude, temos rosa, temos branca, preta Temos várias cores É só dar um pulinho aqui ou nos contatar Pra gente atender vocês diretamente da nossa loja de Porto Alegre A partir do dia 20 de fevereiro Vou esperar vocês aqui O Candy Collar entrou na nossa vida E pelo jeito não vai sair mais Só deu o Candy Collar, não é? Só E esse ano vai continuar sendo a pele Pois é, os filhos internacionais de alta costura Trouxeram também muito o Candy Collar, não é? Porque são cores suaves, realçam o bordado, né? São delicados As rendas também Aparece mais o detalhe no tom claro, né? Sim, é uma tendência que entrou E não vai sair tão cedo Não vai, porque assim Pra casamento de dia São os tons escolhidos pelas noivas E pra casamento de noite ele também serve Porque ele é elegante É uma cor suave Não chega chamando mais atenção do que a noiva, né? É verdade Então veio pra ficar com certeza São super delicados, não é? São E nós estamos fazendo essa matéria Pra mostrar pra vocês Que a gente pode comprar sim O que vai ser tendência Durante 2018 Em promoção Ainda mais vestido de festa, não é, Tânia? Sim, e já são modelos mais atendorais, né? E normalmente as festas A gente já tem elas programadas pro ano Sim Então a hora pra investir é agora Porque a liquidação vai até o final de fevereiro, não é? Então a gente compra vestidos maravilhosos Com promoção Eles já tem um preço normal Muito bom Porque aqui é direto de fábrica, não é? E ainda com o desconto em cima nem se fala Vamos olhar algumas coisinhas em que a gente fala Vamos começar pelos rosas Esse aqui eu me apaixonei Ai, eu também amo ele Eu queria ter essa cinturinha aqui pra botar esse vestido Olha o que é esse vestido, gente Super princess esse modelo Tem um bolso O bolso também que apareceu nos vestidos de alta costura Sim, eu tenho vários aqui com bolso Esse aqui é incrível Esse aqui é um vestido pra um red carpet, né? Sim Eu acho que a gente se sente uma rainha com ele E ele é um modelo liso de zibeline O corte é impecável Ele não precisa de nada Não precisa de nada E olha o que é esse top aqui, não é? Isso aqui deixa a mulher mais Sim, e esse vestido tanto por uma formanda Porque as formandas agora também estão optando por um modelo sem bordado Tanto por uma madrinha de casamento Ele é super elegante Ele é perfeito Ele é lindo Eu, assim, diria que ele é perfeito De um ombro só Que também é Tá super em alto o ombro só Ombro só, acho que nunca sai de moda, né, Carmen? Esse aqui já é uma outra proposta Um pão de rosê mais nude Ela investiu dentro com essas aplicações Sim, que também vieram pra ficar, né? Também As aplicações em rosas vermelhas E aqui, digamos que a cliente compre isso aqui Ela pode fazer um orçamento contigo pra rebordar? Sim Pode, né? Isso, a gente tem as nossas bordadeiras Conseguimos fazer pra rebordar Depois também, se quiser cortar, deixar só com um vestido tubinho Ah, isso é barba A gente já trabalha com as opções Esse te dá direto Dá A gente já trabalha com as opções de reforma por aqui, né? Tem que ser Hoje as pessoas não compram mais um vestido pra usar uma vez só Exatamente Então, gente, esse aqui também é carneão dos meus showdós Ai, que lindo Com um tule bordado que também tá super em alto E aqui vem os tons de verde Junto com o rosa, né? Tá se usando... E olha a cauda Ai, o que lindo Uma transparência Só com o tule E ela fica quase como a fenda, né? Fica muito bonita esse vestido maravô Maravilhoso, Cânia, maravilhoso Tinha um aqui que eu queria muito mostrar Que eu achei também lindo Que é este aqui Sim, esse aqui é bem delicado também O que é esse aqui, gente? Todo com bordado de pérolas, pedraria Decote nas costas Alcinha fininha que todo mundo gosta E este? Esse já é um modelo maior Isso que a gente mostra só três, né, Cânia? É Mas a gente vai mostrando Ah, isso aqui eu amo Peraí, vamos mostrar Que é o cropped com a saia Isso eu acho muito prático, Cânia Esse tá lindo Porque olha aqui, ó, gente É a blusa A blusinha com a saia De cintura alta Então isso aqui Tu vai usar direto Depois com uma saia lápis preta Sim, daí até com uma pantalona Aproveita o monte Tu consegue desmembrar isso aqui, né? E usar diversas vezes Essa saia também Com top de veludo preto Fica um luxo Fica um luxo, né? Vamos sair do rosinha agora E vamos... O dourado Esse aqui, ó Com renda Ai, olha que lindo Maravilhoso Decote nas costas Também Esse aí é maravilhoso O modelo meio anos 20, né? Que... é Reto Todo do bordado Também é um modelo Que fica bem até pra mãe de noiva Noivo Que são cores que também As mães estão usando mais Se estão flores Esse aqui também Que é um pouco mais tradicional Esse aqui é um tamanho plus É, esse é um tamanho 52 A gente tem prontos na loja Até uns 52 É isso pra mostrar mesmo Que uma mulher maior Ela pode usar um vestido lindo também Não é? De tons claros, né? Não precisa ser preto Exatamente Porque a maioria vem com esse mito já, né? Não, não Muito acima do peso Tudo depende, gente Do corte do vestido E da modelagem Exatamente Não é tanto a cor É muito mais a modelagem Do que a cor É, escolher o modelo certo Que valorize o corpo E isso que eu acho bacana Aqui na tua loja Esse aqui também nós temos que mostrar Esse também é lindo É maravilhoso Uma coisa meio grega Assim É E uma coisa que eu acho maravilhosa Aqui na tua loja Porque como a gente trata direto com a estilista Ela vai saber o que vai cair bem, não é? É, o que vai favorecer Vamos provar mais de um modelo De vestido E trabalhar os pontos fortes das pessoas, não é, Dani? Sim, porque o vestido tem que vir E disfarçar os pontos fracos, né? Exatamente O vestido tem que vir a favor do teu corpo, né? Mostrar o que tem de mais bonito E disfarçar outras coisinhas, né? Esse aqui nós temos que mostrar, Dani Esse aqui é um tom de verde bem clarinho, chiquérrimo Olha o que é isso aqui, né? Bem liso Maravilhoso Ó, o detalhe das tirinhas nas costas, né? Esses straps Também veio pra ficar sempre com algum recorte Algum detalhe, assim, aberto Esse aí, ó Eu ia pegar esse cropped aí, ó Que incrível Super delicado, né? O tudo bordado E aqui, Carmen, é um exemplo de quando a bordadeira reborda E tu sabe disso que eu acho muito bacana, sabe, Carmen? Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas Elas têm aquele receio de chegar e dizer assim Ah, não, eu tenho a festa, eu tô acima do peso Existem alguns profissionais que até dizem Ah, não, tu vai ter que emagrecer pra botar esse tipo de vestido Sim E daí a gente fica naquela neura, né? Eu acho que tu tem... Primeiro que nem sempre dá tempo de tu emagrecer Nem sempre tu quer emagrecer Exatamente Eu ia dizer, às vezes a pessoa é confortável com o teu corpo As pessoas hoje estão cada vez mais certas De que a gente tem que estar confortável com o próprio corpo Com o teu estilo Exatamente E buscar um profissional que entenda isso E eu acho que a Carmen entende isso muito bem É, a gente faz o possível, né? Porque ele tem isso Claro, de respeitar E tem que respeitar cada corpo, né, Carmen? Com certeza E uma variedade de vestidos é importante pra poder atender todas Mas é incrível como a gente ainda tem profissionais Que pensam ao contrário Que pensam ao contrário e magoam a gente A gente sai magoada Olha que lindo Esse é lindo Tá todo bordado Esse também é de zibeli Olha aqui, ele tem uma cauda Isso aqui, esse babado aqui Que às vezes tem gente que não gosta Que tem um certo receio Ele fica lindo no corpo Fica Tem que experimentar Mas pra quem não gosta Dá pra tirar E eu acho assim, ó O longo a gente tem que experimentar Até pra tirar o mito De que não fica bem algumas coisas Sim Olha esse azul bebê Sim, super delicado Com a transparência aqui A saia de renda Esse recorte aqui reto Alonga, né? Não, a gente quer E ele é bem decotado atrás Não, esse aqui deixa o corpo assim Pra um violão Sim, esse vestido é muito delicado Mas é muito importante a gente frisar isso Que é que todas são bem-vindas, não é? Todas Todas são bem-vindas Olha que legal Esse vestido também Todos vestiam os gostos Os bolsos Dá pra acreditar que isso aqui tem liquidação Gente, não dá Lindo, né? O que que vamos tirar mais, Kani? Tirei quase tudo Esse aí é um vestido também Esse tom de azul acinzentado Tá super Ele é lavado É, ele tá super na moda agora Lindo esse estilo Fica bem pra mãe Pra todo mundo, né? O azul sempre é uma cor muito democrática Ele vai bem também pra todos os tons de pele Esse modelo de alcinha também Tem muita procura Não, bárbaro, ó Corte reto Isso aqui, gente, é apenas uma prova Porque como essa área Tem quantas outras mais, Kani? Acho que umas oito Umas oito E com vestidos tão lindos quanto E essa que é a diferença aqui da Antonieta E que eu acho que é muito bom a gente frisar Aqui a Kani se preocupa em respeitar o seu tipo físico Em valorizar os seus pontos fortes E disfarçar aquilo que a gente não quer Exatamente E sai daqui linda Sentindo maravilhosa Que é o principal E ainda pagando justo E pagando por um prazer justo Isso é importante também, não é? Sim, sem dúvida É isso aí Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo Pertinho, quase esquina Com a Hilary Ribeiro No Beco da Barão Uma loja de frente Com estacionamento Muito fácil de chegar E aqui você pode fazer Ou encontrar o vestido dos seus sonhos Esta é pra você Que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir E esta é pra você Que vai ficar na cidade Verão é pra relaxar Passe no Zafari pra aproveitar E acende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi Perché Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Que alegre o meu viver Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar É I was hoping someday you'd be on your way to better things Paper dreams, honey So now you pour your heart out, you're telling me you're far out Not about to lie down for your clothes It's not about your makeup or how you try to shape up To these tiresome paper dreams It's not about your makeup or how you try to shape up I just hope you're lying next to somebody And knows how to love you like me Must be a good reason that you're gone Hoje nós vamos mostrar pra vocês, direto aqui da Uber Essa calça, que é aquela calça básica Que veste sempre bem, não é, Aline? Sim, Carmen E as grandes possibilidades dela Gente, uma única calça, um único modelo de calça Em várias cores, com várias produções Sim É isso hoje? E essa calça, Carmen, é feita no inverno e no verão, tá? Só... Não, e ela é super usável, não é? Isso Ela é uma elanca assim, grossinha Fica bem... Bem estruturadinho, né? É, a boca não é muito aberta Tu pode usar pra fazer ela mais arrumada, mais dia a dia, conforme o que tu quiser A gente vende muito, vamos E ela tem muitas cores, não é? Isso A gente tem que ter todas as cores, essa que é a ideia Mas começa assim aqui, a gente compra preta, depois vem buscar todas as cores Ó, bem básico o look, tá? Uma túnica, não é? É, uma túnica Um camisetão, isso Só o colar enfeitado O acessório Atrás ela é preta, ó E tu tá bem vestida pra ir a qualquer lugar, não é, Nali? Esse aqui, daí a gente pegou o tom de verde escuro, ó Que é uma cor que tu aproveita muito no inverno Inverno vem direto, vem de Carmen Direto, muito Eu estava olhando nos bastidores, com a Lili, o catálogo já de uma marca que você vai ser linda de morrer Linda, né, cara? Muito lente Ó, daí com essa blusa também permite várias combinações, né? O ombrinho, ó Essa blusa até tá com 50% de desconto Ai, ótimo, super usado Aqui já uma cor mais inverno, mas tu põe com a blusa mais calara, olha que bonito Depende que tu combina Não, e essa cor aqui, com uma regata branca Linda, fica linda, eu adoro Eu também gosto, Carmen Vamos lá, o que que vem mais, Ali? Aqui essa camisa, ela tem uma meia manga É, pra sair Uma calça, olha que chique E essa, Marinho É, Marinho, as listinhas, né? Lindo, olha que lindo, gente Listrinha Super alinhada Listinhas, não Bonito, né? Lista de supermercado Ai, daí tem coisa aqui, ó, carne E essa aqui Com essa estampinha Com nossa eterna calça branca Maravilhosa Isso, olha que visual lindo Bem praia Chique é, me dá E o que que tu me diz disso também? Olha aqui Mas é que sabe que as lindas, elas tem um pouco de receio de usar branco Por isso que a gente não fez essa mistura Mas é lindo É lindo, né? Não, imagina isso aqui com um paletó amarinho Maravilhosa Não vai ter pra mais ninguém Aí aqui o bege, ó O marrom Pra alegrar um pouquinho o marrom, né? Que a gente pensa em marrom sempre mais inverno, né? Mas não impede de usar Claro que não Combina sempre Põe uma coisa mais alegre em cima E o marrom fica lindo quando a gente tá bronzeada também Sim Ó, aqui a gente botou uma regatinha É um azul meio petróleo, né? Olha que lindo que ficou Ó Show Muito Muito Bem elegante essa ponta O acessório tá lindo também Mas não terminam as cores das calças Pois é, tu viu como tem? Ó, essa aqui fez bem direitinho o tom das flores Já o verde mais folha É, o tom das flores bem igual Adorei É uma basiquinha na verdade, né? E a loja tá em promoção, não é? Tem descontos progressivos Sim Tudo tem um desconto E são peças que valem super a pena Porque não são peças de modinha Olha que lindo essa moda Olha que lindo isso aqui, gente São peças separadas aqui Mas a gente já vendeu como se fosse um sete Claro A regatinha, canelada É que fica fácil de vestir, né, Carmen? Gente, vocês não podem perder o nosso programa de terça-feira Onde a Eliane foi no nosso estúdio E a gente falou muito da moda plus size, não é? Tô pra ver como é que ficou, Carmen Pois é, tu sabe que eu acho que a gente desmistificou algumas coisas Porque tem muitas regras que as pessoas se obrigam a seguir Que são colocadas e essas regras podem ser quebradas E a gente vai ensinar como quebrar, né? É isso aí, a Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Está esperando por vocês com muita promoção E já tem peças de lançamento lindas de morrer Então nós queremos todo mundo aqui Hora de vintage aqui no programa Aquela hora, assim, que a gente delira Porque é muita coisa linda, né? Muita coisa linda Tu acha que eu mostro as coisinhas que eu vou levar? Acho que sim, acho que sim Então tá, então vamos mostrar Isso aqui é meu, ó, gente Essa calça linda da Zara Vocês vão me ver muito E essa belezinha aqui Que eu não vou mais me desgrudar dela Olhem aqui Que eu mostrei na semana passada, eu acho, né? Que é esse óculos sextavado Da Cloé Da Cloé É lindo Amei, né? É lindo, né? É lindo, né? É óculos que você vai usar inverno e verão Não, esse aqui não tem É atemporal, né? E ele fica super lindo com tudo, né? Com tudo, exatamente Então, ó, bota minhas comprinhas ali Pra não esquecer E a nossa amiga aqui já tá toda dentro das tendências Gente, os cristais Transparentes Estão de volta, segundo a Chanel, não é? Super em alta Super em alta E é claro que já tem vintage, não é? Quero brinco, hein, Ané? Não, pode deixar Carme, é que eu já ganhei um óculos da Dior E tem essa lente espelhada Ele pode não aparecer no vídeo Mas ele é azul A lente também espelhada azul É maravilhoso Ele é um fruta cor, né? Joguei uma blusinha Uma blusa aqui também Que é um topzinho Todo em linha da Lely É quase um cropped, não é? Exatamente Uma clutch nova que nós recebemos É uma boa, né? Nós já tivemos ela Agora recebemos de novo Toda com ilhose, né? Uma calça que também é uma cigarrete Todo um broncado Que linda E um sapato Maria Garcia também com salto mais baixo Aquele saltinho mínimo Bem pequenininho Não é? Adorei essa bolsa aqui Essa é uma Alita Mortari Ela tá aqui toda em camurça, né? Com tecido e couro O vestido é um Carlos Miele Não, e pasmem Ele me consegue o sapato exatamente da cor da bolsa E o Max Colar aqui Vamos lá, Alex Carmen, é que é das bolsas da... Eu amei isso aqui Lindo, lindo E faz a encomenda em quanto tempo vem, Alex? Três dias Três dias Ela já te entrega E é super gostosa a design Eu tenho uma, a gente... Espaçosa também É, ela tem... É uma lycra isso aqui, né? Exatamente Joguei uma básicazinha Eu poderia aqui dar um por Armani Com uma saia de adresse Simétrica Com uma saia de adresse Simétrica E uma sandália da Arezzo Super poderosa, linda Vou pôr esse look aqui E a bolsa essa da... Ficou uma graça, não é? Ficou muito bonita Aqui Carmen, aqui pra quem... A gente tá tentando mostrar um pouco de cada mulher, não é? Claro Então assim, ó Quem tá na praia ou aqui na cidade É um cafeta, né? É um cafeta, né? Com uma estampa Joguei uma rasteirinha aqui Mas também poderia botar um salto mais estruturado, né? Um acessório bem poderoso, não é, Alex? Bem poderoso, que é da Marília Gasperina Essa bolsa tá uma graça Gente, isso aqui é tudo uma telinha, ó Uma telinha É da Saad, exatamente Uma graça essa bolsa No verão ela é perfeita E você pode brincar É, e aqui você pode brincar com uma necessaire colorida A cor que você quiser fica super, né? Pra dar o tom da roupa ali também, né? Essa aqui tá chiquérrima Essa pessoa aqui tá indo aonde, Alex? Cara, essa aqui pode ser uma advogada Uma executiva, uma bancária, né? Então a gente montou É uma saia lápis aqui da Lelys Essa é uma blusa da Scassi Coloquei só com a Dior Que entra também com a mesma pegada em prata, né? Sim, aqui tu trabalhasse os pratos Os pratos, né? Na corrente da bolsa Uma bolsa meio do Soloran E um sapatinho prata Um sapato também Um cinza prata Um cinza prata, né? Com salto também preto mais base Sabe que eu amei isso aqui Ficou legal, né? Muito A gente tem, ele só tem duas peças agora Essa cor e um outro com bege Um vestinho também todo um crepe Eu pensei que ele até fazia parte do vestido Não, mas esse Alex Ele me surpreende toda semana Eu fico de cara E aqui joguei uma sandália também puxando por todo Do vestido, né? Com salto mais grosso E esse vestido tá uma graça, não é? Bem, bem leve Daí essa aqui vai no dia a dia Ela tá uma graça com isso aqui E os mids, né? Que eu acho que vieram e não vão sair mais, né? Esse é um vestido da Lely Que tem toda uma aplicação em 3D, né? Ele também é um zíper todo que se abre Que tá uma graça Um óculos redondo da Gucci, né? Com uma bolsa Chanel puxando pro preto e vermelho Que tá uma graça também E uma sandália também em chutes Com salto também mais grosso Super confortável Também podia pôr um escarpão Mais um mid aqui no vermelho e marinho Que é uma coisa assim tradicional Mas isso aqui tá lindo Eu gosto de vermelho e marinho Ele é clássico Ele pode aparecer preto no vídeo Mas ele é marinho, né? Ele é todo em mim, 100% lindo Da Maria Quitéria Joguei uma mini bag da Hermes Super correntão Com PR cardan E uma sandália em piton também Que tá para raio com vermelho E um leve dourado Querem mais motivos pra vir aqui? Não tem, né? Eu acho que tem motivo suficiente aqui, não é Alex? E o Vintage fica na 24 de outubro Em frente a Luciana de Abreu Nós queremos todo mundo aqui Porque essa loja é bárbara Hoje a dica da fábrica dos óculos É nada mais, nada menos Do que aquele óculos solar maravilhoso Pra gente curtir o verão, não é gente? Eu vou falar de um assunto que eu amo Porque eu sou apaixonada por óculos E aqui, ó Dessa seleção que eu fiz Ficaria com todos Porque eu achei um mais lindo do que o outro Eu vou até provar pra vocês verem O quanto eles são maravilhosos Claro que esses que eu estou provando Eu peguei a indicada Mas tem várias cores Tem vários formatos São muitos óculos que chegaram aqui na fábrica dos óculos Olhem o que é esse aqui Que ele já puxa esse gatiado aqui Que é uma grande tendência Aliás, o gatiado eu acho que ele nunca saiu de moda Mas ele tá super forte agora Esse aqui, ó Também traz essa linha gatinho Mas ele tem uma lente redonda Ele tá incrível Daí nós temos aqui, ó Pra aquela mulher Que gosta de uma peça Um pouco mais Discreta Mas muito estilosa Este aqui, ó gente Isso aqui é uma tendência muito grande Vocês vão ver muito por aí Agora, nesse ano Que são essas lentes mais claras Esse aqui com essa lente amarela Tá um show também Essa lente espelhada Chamada lente flat Que é aquela lente reta Vocês percebem, ó Que a armação Aqui ela continua Exatamente como a lente Daí tem aquele preto Que a gente ama E eu achei esse modelo aqui Incrível Porque eu acho que é o tipo do óculos Assim que veste bem Lembrando que a fábrica dos óculos Trabalha com preços incríveis também Dentro dessa linha Mais gatinho Também tem este aqui Pra aquela mulher Assim mais tradicional Que não gosta De uma coisa muito chamativa Este aqui também Esses óculos menores Também são uma grande tendência Ó, gente Os óculos estão diminuindo também Então, hoje existe uma liberdade Muito grande Ou eles são muito grandes Ou eles são pequenininhos Mais estilosos Existe uma liberdade Pro uso de óculos Esse aqui é um modelo Que eu gosto muito Porque eu acho que ele veste muito bem Ele é grande Ele chama atenção E ele confere muito estilo Pra roupa Daí temos este aqui Ainda da minha seleção Ó, que ele tem uma armação Toda diferenciada E com essa cor do espelhado Num rosa também Que tá super chique Um outro modelo de preto Que faz aquela linha Mais pontudinha Mais gatiada Mais com a lente redonda Também que tá um charme E finalmente Eu vou mostrar pra vocês Este aqui Este aqui é um óculos Que eu tenho E que eu gosto muito dele Porque ele já traz Toda essa tendência também Do óculos menor Mais gatinho Mas olhem que bacana, ó Gente Ele é um óculos de grau Que ele contém um imã, tá? Então tu pode usar a lente amarela E pra dirigir de noite É bárbaro E a lente escura Tudo num óculos só Tu tem três óculos Com um óculos de grau Mas são três óculos no mesmo, ó Isso é incrível, né? E são as exclusividades Que a fábrica dos óculos trabalha A fábrica dos óculos Que conta com a experiência De mais de 30 anos Do professor N Que é um craque Quando se fala em ótica E também a fábrica dos óculos Que trabalha com as melhores marcas Do mundo inteiro Pelo menor preço Não dá pra perder, não é? Então vamos Nos proteger do sol Proteger os nossos olhos Desse verão escaldante Mas com muito estilo Usando fábrica dos óculos Que fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and I hear the silence without stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Música Música Quando eu digo que a gente chega aqui na graça e a graça já tá vendo lá na frente, eu não tô mentindo, né, graça? Gente, a Chanel mal divulgou os brincos novos que são com cristais e que tá todo mundo desejando e já saiu a inspiração do brinco da Chanel. Olhem aqui. Claro que eu já peguei um, né? Olha que coisa linda. Tu, a Júlia. Olha aqui, ó, gente. Então, tem alguns, mas também eles podem ser feitos por encomenda, não é, graça? Qual é a faixa de preço pras pessoas terem uma ideia? Olha, ele tem a partir de 50 reais. Então, ó, brinco de inspiração da Chanel com cristal, ó, isso aqui é o que vai se usar a mulher. É, tem uns que são folhados ou não são. E eles são lindos, não é? Eles dão uma super vista, né? Dá uma enfeitada, assim, na mulher. Então, já garante o seu. Inspiração Chanel. A graça sempre lá na frente. E é por isso que a gente gosta aqui do garagem, porque o garagem a gente encontra, assim, maravilhas. Daí eu cheguei aqui e já encontrei esse kimono aqui maravilhoso. Graça, deixa eu trocar contigo pra mostrar melhor. Olha aqui, ó, gente. Não é um luxo? E como esse, tem outros, tem de telinha. Tá, daí tem assim, de telinha. Tem vários, não é, graça? Tem. Esse aqui é o mesmo modelo. Não, esse é outro modelo. Esse é outro modelo. Tem esse aqui, ó. Aqui tem dois, ó. Esse é o mesmo modelo. Deixa eu provo ele, graça. Só que é de telinha. Só que ele é de telinha, ó, gente. Então, ele é uma peça mais leve. Esses aqui também, eu acho que é um grande tem que ter, porque uma peça dessas, ó, com uma roupa como a que eu tô hoje, essa terceira peça, ela faz sempre a diferença, né? Porque eu acho que ela finaliza a roupa. Sim, não, e se tu sente qualquer friozinho, se tu tá num ar-condicionado forte, ele é uma delícia. É uma cor na praia também, ele é maravilhoso. No cinema, no ressaltante. No cinema, exatamente. Deixa eu botar o meu aqui. Então, quem quiser, olha aqui, ó. Tem a pronta entrega, mas quer uma cor especial, quer um tecido especial, é só encomendar, não é, graça? Isso sem falar nas bombers, nos vestidos. Ai, bomber saíram. Ai, deixa eu te mostrar umas lindas. Deixa eu ver. O que que veio hoje, Chico? Tem duas lindas. Sempre novidades, não é, gente? Tem essa aqui, ó. Ai, que linda. Essa é muito linda, né? Toda transparente. Muito linda, graça. Tem essa outra aqui também, de parcer com a parte em cima. Ai, deixa eu provar. Claro que a gente olha e tem que provar. Tu sabe? Essa aqui tá uma coisa, graça. Eu também achei. Olha aqui, gente. O que que é isso? Me responde. Então, olha o que é essa jaqueta. Ai, que maravilha. Se ela não é, maravilhosa. Tá, então agora terminamos o programa com essa, então. Já mudei. Olha que coisa mais linda. E essa aqui também é linda. Essa aqui é muito linda, porque ela tem essa parte transparente. Olha que linda. Fica linda no corpo, né? Não, até as bombers não tem igual, né? Não, eu faço elas por encomenda, né? Sim. Todas elas são lindas. Então, isso é uma coisa única. É isso que é bacana. A graça agora vai dar uma saidinha e já volta com outro vestido, porque ela quer mostrar. Tu vai mostrar esse aqui antes? Não, esse aqui é de veludo. Esse aqui é de veludo. Olhem o que é a loucura desse vestido aqui, todo em lurex. Isso é lançamento. Lembrando que o lurex vai estar super em alta, não é a graça? É, eu adorei meu vestido. A manga é toda assim. E tu sabe que quando eu gosto, eu gosto, né? Sei. Quando eu não gosto, eu não gosto. Eu não sei dizer que eu gosto. Eu achei ele incrível. Eu também, Adora. E eu já imagino... Tudo é um por baixo, um por baixo, tininho, justo. E esse aqui bem solto. Não, e pra botar com aquelas botas tipo meia que vai precisar. Ah, é o máximo. Graça, posso te dar uma notícia? Essa aqui já vai pro meu closet. Quer uma igual? Encomenda. Tá, e esse aqui é uma versão desse meu, que tá na tela. Esse aqui também eu amei. Muito lindo. E eles também saem em algumas outras cores. Olha, mas tu arrasou com esse de lurex. Esse aqui eu amei, né? Eu também achei o máximo. Então, estão abertas as encomendas já pro lançamento de inverno. É, esse aqui já é lançamento meio estação. Já dá pra encomendar pra quem não está ainda muito informado do que vem por aí. Essas peças oversize, elas vêm direto. Lurex, direto. Os brincos com inspiração Chanel, direto. Os paetês, direto. E claro que o garagem sempre olha na frente e já tem tudo isso. O garagem fica aqui na André Poente número 427. Tem estacionamento pra cliente que comprou. Então, a graça paga o estacionamento. E se o portão... Do lado, passando o garagem. Tem o edifício ali. E se o portão estiver fechado... É pra bater. É só bater. E olha aqui, ó. Já faço suas encomendas, porque essa aqui é a mais linda de todas. Cada vez ela pega uma diferente. Sabe aquela roupa fresquinha que a gente tem vontade de colocar depois de um dia super quente, como tá fazendo agora, não é, Sandra? E de trabalho, cansada. Só tem aqui na Sandra. Não, a gente tem que dizer que só tem aqui na Sandra. Não, e que tá cansada, daí chega em casa, toma banho e bota. E coloca aquela roupinha que não é transparente. E que a gente fez uma seleção aqui de camisolinhas bem fresquinhas. Pra usar agora, final de semana, na praia. Pra usar em casa depois de um dia cheio de trabalho, de calor, não é? Tem coisa melhor? Não tem, né, Sandra? Não tem. Essa daqui é viscolaica. E que é super gostosa. É uma delícia. E essa daqui é liganete. Olha que delícia, gente. Um seio. Um amor, né? Olha que bonito que fica. Não, as coisas aqui da Sandra, elas são de super qualidade. Por isso que a gente adora mostrar. Porque são peças, assim, que a gente sabe que são escolhidas a dedo, não é, Sandra? E que tem uma garantia, né? Muitos anos. Quantos? Vamos dizer, Sandra? Ela não deixou dizer. Não. Quantos? 47, mas o pijama não vai durar 47 mesmo. Mas olha aqui, ó. Eles são deliciosos de usar. Pode chocar na máquina que não tem problema. Pode chocar na máquina que não tem problema, porque a qualidade, Sandra Tese. Olha esse aqui, gente, de liganete também. De liganete. Esse aqui parece um vestidinho, não é, Sandra? Esse daqui é naquela linha, naquele corte princesa. Que é um amor também. É, todo cor de corte. Super bonita. E esse aqui. Olha a delicadeza desse motivo. Esse aqui é um xodó. Esse é um xodó que quem escolheu foi a minha filha, porque ela achou ele lindo. Daí nós temos estas duas aqui. Essa aqui também é maravilhosa. Olha essa aqui, gente. Essa aqui dá para amamentar também, porque ela tem o recorte na frente e o corte no busto. Não, amor. As coisas da Sandra são assim, gente. São apaixonantes. São boas, tem um preço bom. Ainda está em promoção, não é? A loja está toda em promoção. A loja está toda em promoção. Então, vale super a pena. 20% de desconto. É. Vale muito a pena. O que já tem um preço bom, fica melhor ainda. Fica melhor ainda. A Bisco Life e Liganete. E para finalizar a nossa seleção de hoje, esses dois, para quem gosta de uma manguinha. É. Mas tão fresquinho quanto, que a gente fica super bem apresentada, se está hospedada na casa de alguém. Se precisa bater a porta para um vizinho, não é? Então, a gente fica confortável, fresquinha e super apresentável. E hoje nós temos uma surpresa para vocês. Porque aqui na Sandra, nós nunca falamos que tem também pijaminhas para o público tinha. Sim, que são do tamanho do 40 a 42. 40 a 42, mas tem muita criança, mocinha, com 13, 14 anos, que já veste as nossas roupas, porque são fábricas que têm uma numeração diferenciada. Então, aqui a gente pode comprar para a vovó, para a mamãe e para a filha, para as três gerações. E para as netas. Nós vamos chamar as nossas duas modelos de hoje. A primeira, que é a Valentina. A Valentina, que é neta da Sandra, que eu estou com vontade, assim, de pegar essa menina e levar para casa de tão linda. Olhem só, gente, que amor. O chinelinho e o pijaminha que nem parece um pijama, parece uma roupinha de sair para a rua. Valentina, me diz uma coisa. Tu está confortável? Olha aqui para a câmera e me diz. Está confortável? Tu usa só os pijaminhas aqui da avó? Sim. É, né? E quando tu vai para a casa das tuas amiguinhas, é bom a gente estar com o pijaminha bonitinho, né? Sim. Pois é. E agora nós vamos chamar a Vitória. Vem cá, Vitória. A Vitória, que também, que é irmã da Valentina, que é neta também da Sandra, com esse cabelo maravilhoso, não é? Olha aqui que graça o pijaminha da Vitória. O chinelinho também é daqui. Vitória, super confortável com esse pijaminha. Gostou? Muito, muito confortável. Aprovado, então. Aprovedíssimo. Então, ó, o público chin está super convidado para vir para cá também, não é, Sandra? E comprar esses pijamas de qualidade, não é? E sabem aquela festa do pijama onde as gurias gostam de arrumadinhas, né? Sim. Gurias garanto como vocês fazem muito desfile de pijama nas festas de pijama, não é? E as amigas todas perguntam de onde que é? Todas. Pois é. É daqui da Sandra Tese. A loja tem muita coisa linda, tem preço super bom e tem uma tradição de muitos anos aqui no Muinhos de Vento e fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E agora a Sandra, a gente se acostumou com o modelo, nós vamos querer ela ser. Sempre. Tá, gurias? Semana que vem mais Sandra Tese para vocês, mas não precisa esperar até semana que vem, pode vir aqui antes para conferir a promoção e pegar as coisas melhores, que é o melhor saia antes. Sábado, agora já está no fim, né? Mas vou dar o recado. Há um sábado, janeiro e fevereiro, que é o fimzinho, não está abrindo. Quase ninguém está abrindo no sábado, né, Sandra? Agora também tem que descansar um pouquinho. É, mas nem as pessoas estão na praia, mas tem de segunda a sexta para vir aproveitar a liquidação, né? Semana que vem a gente se vê. Gurias, vocês são lindas. Obrigada. Obrigada, viu? Hora de café da vlog e como é que a gente está vapando. Olha, de comer delícias, hora das delícias. Olha aqui, olha aqui esse milkshake. O que é esse milkshake, Neila? Está tão maravilhoso, tão durinho, de tão jeito de sorvete, que a Julie tentou roubar um pouquinho antes e não conseguiu, não saiu no canudo. De tão durinho que está, né? De tão gostoso, né? Que delícia, né? Fala do teu aí, que o teu é uma coisa diferente. O meu é uma novidade, né? Estão olhando assim, um sorvete, né? Só que esse sorvete, esse aqui é maracujá e esse aqui é morango, né? O maracujá é muito, muito bom, tem as sementinhas de maracujá. E o mais importante, ele não tem glúten nem lactose. Portanto, para quem tem problema de glúten, para quem tem problema de lactose, já temos o sorvete. Tem a solução. A solução, temos o sorvete para quem quer. Não. E esse milkshake, Neila? Tu não toma milkshake desse todo dia? Imagina. Não, é possível. Claro que não, né? Mas de vez em quando sim. Ah, se eu fosse dona desse café. Você fosse dona desse café, você ia sair rolando. Eu ia sair picando. Porque a gente pode comer tudo isso, né? Como eu sempre digo, tu pode comer tudo isso. Pode comer todos os doces, todas as coisas boas que tem. Só não pode ser todos os dias, né? Sim, muito. Só isso pode ser. Mas eu acho que é impossível resistir. Ah, e depois a gente acostuma no início, a gente fica desesperada mesmo. Eu chegava antes. Bom, já tem quase 15 anos de café, né? Você já machucou? Então, quando eu chegava no início... Se tu fosse no meu ritmo, 15 anos. Então, pro início, quando eu chegava, assim, olha, nos primeiros tempos, aí eu tinha um desespero pra comer as tortas, sabe? Eu chegava e imaginava, chegava, olha, que torta eu vou comer. Não, mas isso... Agora foi passando. Que eu desvirtuei ela. Quando a Neiva me conheceu, ela só comia coisas diet. E hoje, ela me culpa pelos 4 quilos que ela disse que ganhou nesses anos. Ah, não, Neiva. 4 quilinhas. Por minha culpa, Neiva. Por sua culpa. Tudo bem. As gorduninhas sobram. Mas eu estou feliz, tá tudo muito bem. Tu não tá mais feliz? Eu não tô nem uma bolinha, só tô. Não, tu tá muito bem. Eu só tô, mas... Assim, sabe? Mais... Bonitinho. Uma pergunta, mas o João não acha melhor assim? O João Haddad. Ah, viu? O João Haddad. E tu não fica mais feliz assim? Fico. Então, eu ia ser feliz aqui no Café Vogue. Que tem dois endereços aqui no Porto Alegre. No Shopping Total. No Shopping Total. Segundo piso do lado contrário do preço de alimentação. É o lado da posta. E também no Praia de Belas Shopping, né? No terceiro andar. No terceiro andar. E agora o ano começa, depois do Carnaval, então é hora de Café Vogue, né? Sim. Agora, quando termina, acho que termina séries pra 90% das pessoas após o Carnaval, né? Com certeza, porque as aulas começam hoje. Exatamente, após o Carnaval. Então, daí tá na hora, né? Tá na hora dos clientes recordarem. Tá na hora. Tá na hora de... O que você vem e contrata, tá na hora de a gente ter esse novo ano, né? É isso aí. É começar o ano, né? É começar a viver, a se divertir, a comer, a ser feliz. É isso aí, gente. Café Vogue. Aqui no Shopping Total, no Clé de Belas Shopping. E a gente espera a sua visita aqui, não é, Leiva? Semana quente, tem mais. Até lá. E aí 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 Obrigado.